Ouço 90% não, 3 de março de 1995. Não é palavra boa, mas também é ruim. Pode ser não para mim, quando a pessoa deixou tudo para seguir-me. Não pode ser também o contrário. Não quero ir mais à missa, não quero mais saber de rezar. Não ando com esse tipo de gente que só vive rezando e assim por diante. Eu, meu filho, só disse não para o diabo. Mas para tudo que criei, eu jamais disse a palavra não. Uma mão fechada quer dizer não, enquanto eu morri na cruz com elas abertas. Um olhar de vingança nota-se que vem do coração. Um não para o perdão, num casal que não se une à palavra, não está entre os dois que só vivem brigando. Para quem é viciado, se conhece que não quer largar o vício, conselho, não. Um pai mal-humorado, os filhos já têm medo, porque só ouvem dele, não. Uma mãe que evita ter filhos, antes de casar, já mentiu no altar. Filhos, não. Bento, meu filho querido, se esta palavra gastasse, não existiria mais, porque desde que eu fiz o homem e a mulher, ouço 90% não. No jardim do Éden, pedi para Adão e Eva não tocar na árvore da vida. Tão logo me afastei deles, esta palavra me deram como resposta. Não. Então começou a desobediência no coração de Caim e Abel. Um me aceitou, o Abel. O Caim, não. No reparo da humanidade, pedi a minha mãe que falasse para todos. Se eles não se convertessem, iria cair um grande castigo. Só Noé com sua família que me aceitou. Do restante, só ouvi não. Com Moisés e com outros que eu ia enviando para se chegar a mim, esta palavra era só o que eu ouvia. Não. Meu filho, quando vi que não tinha mais jeito, me fiz homem no meio de todos para atrair pessoas para seguir-me. Não teve jeito. Aonde eu chegava, milhares me seguiam, mas no fundo do seu coração, eu já sabia que iam me trair. Entreguei-me nas mãos dos carrascos para morrer pelos erros dos homens. Sofri tanto que a dor que passei na história da criação toda, ninguém na terra passou o que eu passei. E mesmo assim, até Pedro, meu fiel apóstolo, três vezes me disse não. Meu filho querido Bento, se juntasse esta palavra no mundo inteiro, não caberia no oceano. Restaria para mim só uma pequena ilha com a palavra sim. Ah, como eu gostaria de ouvir da boca dos meus filhos esta palavra. O que a minha mãe vem pedindo para todos se converterem. Ela já cansou de tanto pedir. Meus filhos, voltem para Jesus. Ele é a solução para tudo. Ele é o único caminho. Eu e ela pouco ouvimos sim, Jesus. Sim, mãezinha. Quando eu chamei Maria para ser a minha mãe, ouvi uma palavra que saiu do fundo do seu coração. Sim, meu senhor, faça de mim a sua vontade. José só ficou um pouco confuso, mas logo reconheceu e disse sim para mim. Agora está na hora da colheita, e os operários pouco me atenderam dizendo sim. Os frutos já estão maduros, e a colheita tem que ser feita o mais rápido possível. Se não fizer logo, todos podem se estragar. E isto eu não quero que aconteça. Bento, meu filho, peça por favor que me ajudem. Eu, Jesus, não aguento mais ver o diabo rindo de mim a toda hora. Meus filhos queridos, ouçam o que vou dizer através deste meu portador. A falha é tão grande na terra pelos pecados, que nas profundezas do inferno já não cabem mais ninguém. É apavorante. O diabo colocou em cada esquina da cidade e nos campos, dezenas de soldados dele, para na hora levar milhões de pessoas acorrentadas. Por favor, meus filhos, não fiquem parados. Levem minha bandeira branca na mão e falem. Queremos paz. Queremos viver. Queremos liberdade. Queremos o nosso Salvador. Vão, meus filhos. Não há mais tempo a perder. Confie em mim. Eu sou o que sou e dou a minha vida como já dei por vocês. Minha bênção para todos que quiserem ser meus operários. Jesus Sobria Loa